Hoje é um dia de muita felicidade para nós aqui no Colégio do Inácio, todos os professores, dirigentes, funcionários e a gente tem certeza também que para as famílias, para os alunos, é muito bom poder estar envolvido com a educação. A gente acredita mesmo que o grande potencial de transformação da sociedade é a educação. Estar no ambiente como esse, desde manhã, a gente vendo os alunos chegarem, cada um com uma história diferente para contar das férias, para compartilhar, para poder socializar com os amigos, com os mestres, com os professores. Cada sorriso, cada experiência, cada pai que chega de mão dada com o seu filho, entregando aqui para nós um pouco dessa missão de educar, de poder partilhar um ideal de humanidade, é motivo para nós de um honro, de muita alegria. Então, boas-vindas a todos, um excelente segundo semestre e que possamos fazer destes momentos, momentos de nos tornar pessoas melhores, para poder atuar na sociedade, na nossa comunidade, fazer a diferença para os que estão à nossa volta e para nós mesmos. Estar aqui inteiro, assim como os alunos também estão aqui inteiros, é fazer dessa participação algo muito significativo e produtivo. E a educação é esse meio, é o meio pelo qual a gente pode transformar o mundo. E é muito bom estar aqui, no Colégio do Inácio, partilhando dessas expectativas com todos. Alunos, funcionários, docentes, dirigentes, famílias. Todos irmanados no mesmo propósito. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti